Alô vocês, bem amigos da Arte TV, lembrando que na Expofeira o programa Arte TV é Expoarte dando um giro aí de drone, mostrando aí, olha só as maravilhas do alto da Expofeira a cidade da Expofeira, belíssima, aliás a cada ano, olha aí, aí o cara ele é fera, ele é muito bom para poder dirigir, pilotar esse drone, todo cuidado e atenção é pouco e tá linda, maravilhosa, impecável, 11 dias de Expofeira ano passado foram quantos? Foram 10 dias, esse ano aumentou mais, olha só tá certo, obrigado, agradecendo a todos que estão junto com a gente nessa parceria divulgando o melhor da cultura do Amapá, a todos que estão pelo Amapá espalhado vendo do conforto dos seus lares, seja na TV de Marte, no notebook, no celular, enfim na era da tecnologia, da internet, olha só, mil maravilhas agradecemos muito, claro sim, as emissoras de TV, por onde começou o Arte TV, não é verdade? a primeira foi qual? TV Mani, canal 19, e a última foi a TV Tucuju 24.1, Rede TV olha só, você que não pôde vir por algum fator, motivo de força maior, aí tá acompanhando a gente aqui pela YouTube, Arte TV, Facebook, Instagram, Arte TV, Sérgio Lacerda nós não estamos ao vivo, não é ao vivo, é gravado, né? tá certo, obrigado nossos patrocinadores, patrocinador número 1 é Deus agradecendo por a gente estar trabalhando e sim, claro, fazendo o que a gente gosta Expofeira só nos finais de semana, é? Não, Expofeira é todos os dias, é diariamente e geralmente começa a partir das 19 horas os portões ficam abertos 24 horas por dia? Bem, a programação da Expofeira geralmente começa a partir das 18, 19 horas, né? quem vai pra Expofeira, pega o que? Pega um trânsito então, quanto mais tarde você vai, olha aí do alto, mostrando já na parte da noite aí, olha o palco do alto aí quanto mais tarde você vai, mais o trânsito é pior, é engarrafada então, a sugestão, você vai mais cedo quem vai no seu próprio veículo pode ir cedo tipo o quê? Tipo 4 da tarde, 5, aí fica esperando aí você vê, lá tem um, é uma cidade de entretenimento de opções, de lazer, entretenimento, shows, stands olha, esse daí é o momento da queima de fogos aí um grande público já se faz, presentes N atrações nacionais esse ano foi também bem aberto o espaço para os artistas prata da casa para os artistas aqui do Amapá mostrarem o seu trabalho em diversos segmentos que é muito bom quem está participando com a gente é o seu Tibuço pois não, seu Tibuço, pode dizer, fale-me tudo e não me escondo a nada é, o Lacerda está indo, olha esse colorido aí mostrando tudo isso, muito bom pois é, tudo isso daí é Expofeira na Expofeira, acompanhando aqui pela Arte TV é Expoarte, maravilha, hein? pois é, gente, obrigado aí pela audiência pessoal que está com a gente além de Macapá, Santana, Jari, Oiapoque, Afuá, Preves, Chaves obrigado Expofeira! é, Lacerda, teve também um momento aí do governador aí que foi lá com os artistas Bruno e Marrone muito bom, hein? interessante essa Expofeira realmente está batendo recorde grande público Enes Atrações é, coisa boa, hein? é, seu Tibuço, muito bom bacana vamos passar o sinal para lá nos melhores momentos da Expofeira é aqui na Arte TV tudo com arte hoje portões abertos para a galera e pessoal todos os dias é, muita gente, hein? muita gente olha, estava oito anos sem realizar nós retomamos ano passado com a ajuda do Davi a chave ia começar pequeno já começou gigante ano passado e esse ano está esse negócio gigantesco muito grande 330 mil metros de Expofeira 250 mil metros cobertos todo tipo de negócio vamos fazer uma foto? Magalhães Construção desde 2000 atendendo você com o melhor para a sua construção, hein? tubos, conexões, materiais elétricos hidráulicos, ferramentas em geral além de materiais de pintura a vista tem desconto aceita cartões e pix Magalhães Construção e o Demar Maia com Creuza Maria Mendes próximo ao UBS do MUCA 98103-1815 vem que tem Magalhães Construção quer economizar? vem do Santa Lúcia quer facinho de comprar todo dia tem ofertas pra valer tudo baratinho bem fresquinho pode crer no Santa Lúcia tem variedade conforto preços baixos você economiza de verdade compre bem compre Santa Lúcia compre bem compre Santa Lúcia compre bem compre Santa Lúcia Galera eu tenho um bicho que não é brincadeira tem matéria de facilidade e conforto ao comprar vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá pode espalhar quer Domestilar tudo que eu preciso tá num só lugar Domestilar o que precisar a gente tem Domestilar é amor de verdade a gente tem também o que cabe no seu coração felicidade é ter amizade que a gente tem Domestilar vai realizar o seu sonho também o número 1 em comprar sucatas em Macapá é o sucatão do preto compra plásticos ferros alumínios baterias bombas queimadas latinhas litros de 51 cobre metal e também tem pra vender churrasqueiras em sucatão do preto e o Demar Maio 1040 em frente ao mercantil compre bem no MUCA sucatão do preto vem se você procura qualidade e um excelente atendimento nós temos tudo isso pra você pontuada construção parada oficial e obrigatória pra quem precisa de materiais elétricos e hidráulicos aqui é o seu ponto de partida pro início da sua construção pontuada construção aqui você encontra comandos elétricos materiais pra alta tensão além de outros produtos de primeiríssima necessidade quando você vai construir então venha não duvide pontuada construção rua Paraná e Avenida Padre Júlio no Santa Rita vá no Ducas Veículos e compre o carro dos seus sonhos a hora é agora não perca essa grande oportunidade em Ducas Veículos tem veículos novos e seminovos financiado até 60 vezes ou então nos cartões até 21 vezes ah também aceita o seu FGTS tá certo aceitando também o seu veículo na troca com parte do pagamento vá lá não perca tempo não perca dinheiro a hora é agora de você ter o carro dos seus sonhos e sair por aí curtindo o melhor da vida Elias Elevi com Pedro Américo Laguinho pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço então não perca mais tempo e venha para aço corte dobra do Amapá e paraferros agora ficou muito mais rápido construir temos os melhores preços um ótimo atendimento e o melhor rapidez e agilidade na entrega com profissionais altamente capacitados confeccionamos com sertina laje alamprado colunas vigas sapatas prontas de acordo com o seu projeto sem desperdício de material e economia da mão de obra agora chegou mais uma novidade nossa máquina de confeccionar malha pop venha e faça um orçamento sem compromisso estamos em três endereços Avenida Dilson José Pinto Pereira ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval na rua São José dois meia cinco próximo ao posto de combustível perpétuo socorro e na avenida Marcílio Dias meia dois sete próxima escola Augusto dos Anjos Laguinho aí já é na Expofeira o governador Clécio avisando qual vai ser a última atração na Expofeira e adivinha galera quem será veja aí aqui na Arte TV qual vai ser pessoal muita gente ligando mandando mensagem aqui para querer saber qual vai ser a última grande atração da Expofeira o encerramento da última noite nós ficamos pensando o seguinte de quem é a Expofeira mesmo não é do Amapá então por que nós não podemos lotar e fazer o Amapá brilhar na última noite num grande encerramento olha então nós pensamos no seguinte nós vamos convidar a Letícia olha estourada para encerrar a última noite da Expofeira e hoje é aniversário dela viu e o presente vai ser o seguinte vai ser para o Amapá encerrar a última noite mostrando que ela pode ser a tua a nossa grande atração no encerramento da Expofeira não é isso Letícia? está pronto para a farra? prontíssimo vem aí a farra da estourada a comemoração do meu aniversário na última noite da maior Expofeira de todos os tempos porque se é Expofeira é estouro e se é estouro tem que ter a estourada então te prepara porque vem aí a maior farra de todos os tempos ah e aguardem tem mais surpresas tem muita surpresa beijo e vai começar aí o espetáculo aí é da primeira noite esperar vir o sinal de lá o áudio de lá atenção Bruno Imarroni correto? Bruno Imarroni lembrar que a Expofeira quinta-feira pontualidade a partir das 22 horas começou exatamente pontualmente era de se esperar atenção vamos passar o sinal para lá Arte TV é só um pouquinho só os melhores momentos acompanhando aqui pela Arte TV com o melhor da nossa cultura Arte TV na Expofeira é Expoarte obrigado vocês que estão nos assistindo o melhor do programa aqui Expofeira melhores momentos na Arte TV a partir de agora ah mencione de que lugar você está assistindo o programa hein Arte TV Expofeira melhores momentos e eu pensei que nunca ia te perder mas tudo que vejo faz lembrar você espero outro dia pra te ver aqui de um jeito tão carente sorriso transparente lembrar que nós não vamos colocar o show todo é só uma parte só um pedacinho e deixa eu te falar sabia que na Expofeira tem um lugar com jogos de realidade virtual gincanas e brincadeiras divertidas e que tu pode ganhar brindes tudo isso de forma totalmente gratuita eu estou falando da Arena Sebrae bora que eu vou te mostrar como chega lá a partir da entrada principal passou da entrada vira pra direita e sai doida vai sem fazer a curva como se fosse pro parque chegou nessas motos está perto anda só mais um pouquinho andou e na tua esquerda tu vai dar de cara com a Arena Sebrae um lugar que de forma lúdica tu vivencia turismo empreendedorismo negócios e muito mais tinha até um Transformers endoidando lá te puxa pra Arena Sebrae mano nem com nojo alguém fala mal de macabá ou de cá não fale de uma ágapa perto de mim pois fala bem eu me empolgo sim a raça da Belu a mazona das parades das bandas de cá onde mais de pai da grife leva a se morar esse bebezinho essas ondas que o tempero do agente a dançar é quando olha como eu adoro um macabá com certeza ele tapa aí olha aí tem até as marcas das varas aí para pescaria aqui a casa dele pequeno trapichinho na frente olha aí com um jardinzinho aí e o rio bom para eu tomar o banho para pescar pesca aí da cabeça do trapiche se quiser de caniço enfim correto? assim é a nossa Amazônia né as nossas florestas comunidade ribeirinhas que não são poucas né do nosso Amapá né muito bom respirando esse ar puro fazendo o que a gente gosta aproveitando a vida porque só se vive uma vez minha gente o bom da vida é isso é viver é fazer o que a gente gosta que é de de suma importância completa do básico ao extraordinário é a ponto das festas hein é desde 2018 com o melhor balões topo de bolo caixinhas personalizada caixas de luxos embalagens para presentes fantasias acessórios em geral de tudo tem para a sua festa e seus sonhos ficar impecável é a ponto das festas na Antônio Coelho de Carvalho 251 centro 981 21 7374 e aí o melhor lugar para almoçar em Macapá é o tempero de casa eu descobri sem querer e só almoço lá desde 2020 hein irresistível tem assado de panela costela guisada frango de forno peixe frito filé de dourada bife acebolado e pratos a partir de 12 reais muito bom né delivery de segunda a sábado aceita cartões e pix tá certo fica ali na rua José Serafim 134 ao lado do varejão do japonês no Laguinho telefone é 981 23 7168 muito bom é o restaurante tempero de casa tão de parabéns qualidade e preço esse é o diferencial do frigo barbalho hein tem o melhor carnes para cozidão churrasco assado de panela bife e além também de suínos e frango e para facilitar aceita cartões e pix aberto para você de domingo a domingo a partir das 7 da manhã hein frigo barbalho qualidade e preço esse é o nosso diferencial ali na rua Mato Grosso com Pernambuco no Pacoval 981 35 6577 frigo barbalho vem que tem comercial Lima de cara nova e o bom atendimento de sempre hein mais amplo climatizado de tudo um pouco em gêneros alimentícios bebidas água mineral descartáveis utensílios do lar armarinho e muito mais comercial Lima para facilitar aceitando cartões e pix rua São Paulo 340 Pacoval aberto todos os dias hein comercial Lima qualidade menor preço ei energia solar no Amapá e no Pará é com a Infor Solar hein há mais de 8 anos no mercado com profissionais capacitados profissionais técnicos e além de tudo faz sim orçamento para você sem compromisso no Amapá e no Pará para você ter na sua casa para você ter no seu comércio energia solar e parar de pagar aquela conta que chega todos os meses não é verdade? vai lá Infor Solar 9155 7608 nosso amigo Darlan então vamos lá vamos lá vamos lá gente é promoção para você em nossa loja isso mesmo é promoção para você em nossa loja aqui na loja estilo esporte olha só tem a sessão aqui gente olha só esta sessão de camisas aqui ó qualquer uma é 20 reais hein qualquer uma é 20 reais tem camisa regata tem camisa normal e tem camisa de time a 20 reais apenas olha só estou atravessando aqui para o outro lado olha aqui ó aqui também ó olha qualquer camisa dessas aqui ó é 35 reais hein gente qualquer camisa é 35 era 40 agora é 35 olha aqui ó camisa dry fit 40 reais hein de 68 foram apenas 40 reais camisas dry fit olha só são 20 a 50% de desconto aqui ó em nossa loja vem virar cá gente olha tem jaquetas aqui ó fala aí ó tem jaquetas de times né nacionais e internacionais tudo você vai encontrar aqui ó em camisas né nacionais internacionais camisas europeias seleções europeias né aqui ó em nossa loja na loja estilo esporte claro é a loja que faz a diferença tem bermudas tem calças jeans né você vai encontrar vestido você vai encontrar em nossa loja saias macaquinho conjuntos adulto infantis juvenis tem tudo pra você em nossa loja tem gente comprando olha aí ó tem gente aproveitando vem pra cá bicho olha aí ó olha aí ó estilo esporte fazendo a diferença não demore é aqui na rua candido mendes número 1544 tá certo rua candido mendes de canto com aquário sinunes número 1544 aqui no centro de macapá vem pra cá gente estamos aguardando pela sua visita são 20 a 50% de desconto aqui nossa loja venda ei os melhores cortes de carne você só encontra aqui em free carnes figueiredo vem e aproveite carnes pra churrasco cozidão assado de panela bife e tem também suíno free carnes figueiredo aceita cartões e pix rua acésio guedes 709 pepe do socorro 98101 7616 free carnes figueiredo vem nas viagens que passou por essas paixões do lado na Expofeira Arte TV na Expofeira tá o músico o artista Amadeu um abração Serginho que bom você tem um trabalho do caramba não vejo você viajando por todos os estados vários pontos turísticos mostrando pra sociedade amapaiense como o Amapai é tão maravilhoso bonito entendeu a Expofeira tá de volta como montou ano passado e é um momento que é um grande evento já se tornou o maior evento da região norte da Amazônia a Expofeira então parabéns a todos que estão fazendo parte disso aí parabéns ao governador Clércio por ter retornado com a Expofeira esse é o encontro de várias culturas a gente não fala só a cultura amapaense a gente fala a cultura da Amazônia a cultura brasileira e os artistas da terra estão aqui presentes tem mais de 500 como disse a secretária Crisse a secretária de cultura Crisse ela tá por aqui sabe dizer é tá por aí tem mais de 500 atrações artísticas aqui do estado Amapá aqui do toquei a todo o estado então tá de parabéns cara e você aqui maravilha Amadeu vou te perguntar uma desses artistas aqui do Amapá desses músicos do Amapá quem é que tu curte mais? Zé Miguel Roneri hoje tem hoje tem vários vários artistas com trabalhos o teu gosto o teu vários trabalhos é claro a nossa música já tá no canção já faz parte da história do desenvolvimento cultural do nosso estado a nossa música já tá lá já tem o seu canto tem outros artistas surgindo aí que precisam claro fazer seu trabalho fazer sua obra na verdade nós temos que cantar cada vez mais o nosso povo é verdade a gente não pode deixar de cantar a nossa terra gente é isso tem que ser feito né ei deixa eu te falar sabia que nas palfeiras tem um lugar com jogos de realidade virtual gincanas e brincadeiras divertidas e que tu pode ganhar brindes tudo isso de forma totalmente gratuita eu tô falando da Arena Sebrae ei mano bora que eu vou te mostrar como chega lá a partir da entrada principal passou da entrada vira pra direita e sai doida vai sem fazer a curva como se fosse pro parque chegou nessas motos tá perto anda só mais um pouquinho andou e na tua esquerda tu vai dar de cara com a Arena Sebrae um lugar que de forma lúdica tu vivencia turismo empreendedorismo negócios e muito mais tinha até um Transformers endoidando lá te puxa pra Arena Sebrae mano o feira tem shows para todos os públicos Bruno e Marrone Super Pop Dave Evans Wesley Safadão Pablo Vittar The Dogs Sonho e Louvor Eixela Péricles Dilcinho Luan Santana Dunga Rodeio Magníficos Gustavo Mioto Natanzinho E Letícia Tem diversão Tem diversão e Cuba liberada Na feira que movimenta a economia do Amapá Vamos curtir um pouquinho do Super Pop que teve na Expofeira e vamos exibir agradecendo ao governo do estado do Amapá pela parceria pelo apoio ao Arte TV Vamos Antes uma visão uma panorâmica do alto da Expofeira Veja aí De um até dez E vou esperar Ele quente Disse o tema tá curtindo o pop ao lado do DJ Diego Tranquilo Que eu possa ficar E vou esperar E te amar E te amar Viviane Vacidão DJ Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelete Osso Espofeira Pop Do Fim Pop O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo Vem da tua O que eu mais quero é te amar Dizem eu te amo Vem da tua O que eu mais quero é te amar Dizem eu te amo Quando a saudade Vai ligar Patrionilha Quero voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te amo E aí Patrick Quatro Vamos Mandar aquele abraço Todo carinho Eu te amo Eu te amo JL E vai beijar Outra boca E para o meu parceiro Chepeco Barbearia Fênix E o motivo desse Teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar Outra boca E bater o dente Na hora já Vai falhar Lembrando da gente O motivo desse Teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Onde está o seu É falta de mim Você vê o nosso Onde está o seu É falta de mim Mas a Essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Como é que é o nome? Deixa o pagodinho Quem conhece essa aqui Canta pra mim Canta aí Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero Fale meu bem o play da moto E toda a galera da moto Beleza também os velhos aguardam Vem os nossos Alô Robson Um abraço pra você Aqui Grande O Passemão Todo dia eu quero pegar ela Nas viagens que faço Por essas paixas Completa Do básico ao extraordinário É a ponto das festas Desde 2018 Com o melhor Balões Topo de bolo Caixinhas personalizadas Caixas de luxos Embalagens para presentes Fantasias Acessórios em geral De tudo tem Para a sua festa E seus sonhos Ficar impecável É a ponto das festas Na Antônio Coelho de Carvalho 251 Centro 98121 7374 Quer economizar Vem no Santa Lúcia Que é facinho De comprar Todo dia tem ofertas Pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Comforto Preços baixos Você economiza De verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Galera Eu tenho um riso Que não é brincadeira Tem matéria De facilidade E conforto Ao comprar Vou contar pra você Nesse verso Qual é a melhor loja Do Amapá Pode espalhar Quer domeste lá Tudo que eu preciso Tá num só lugar Domeste lá O que precisar A gente tem Domeste lá Que é amor de verdade A gente tem também E ficar ali no seu coração Felicidade Ter amizade Que a gente tem Domeste lá Vai realizar o seu sonho também Ei, o número 1 Em comprar sucatas Em Macapá É o sucatão do preto Compra plásticos Ferros Alumínios Baterias Bombas queimadas Latinhas Litro de 51 Cobre Metal E também tem pra vender Churrasqueiras Em sucatão do preto E o Demar Maio 1040 Em frente ao mercantil Compre bem Numuca Sucatão do preto Vem Se você procura Qualidade E um excelente Atendimento Nós temos Tudo isso pra você Pontuada a construção Parada oficial E obrigatória Pra quem precisa De materiais Elétricos E hidráulicos Aqui É o seu Ponto de partida Pro início Da sua construção Pontuada a construção Aqui você encontra Comandos elétricos Materiais pra alta tensão Além de outros produtos De primeiríssima necessidade Quando você vai construir Então Venha Não duvide Pontuada a construção Rua Paraná E a pedida Padre Júlio No Santa Rita Qualidade E preço Esse é o diferencial Do frigo Barbalho Tem o melhor Carnes pra cozidão Churrasco Assado de panela Bife E além Também De suínos E frango E pra facilitar Aceita cartões E pix Aberto pra você De domingo A domingo A partir das 7 da manhã Frigo Barbalho Qualidade E preço Esse é o nosso Diferencial Ali Na rua Mato Grosso Com Pernambuco No Pacoval 981 35 6577 Frigo Barbalho Vem Que tem Ei Energia Solar No Amapá E no Pará É com a Infor Solar Há mais de 8 anos No mercado Com profissionais Capacitados Profissionais Técnicos E além de tudo Faz sim Orçamento Pra você Sem compromisso No Amapá E no Pará Pra você ter Na sua casa Pra você ter No seu comércio Energia solar E parar De pagar Aquela conta Que chega Todos os meses Não é verdade? Vai lá Infor Solar 9155 7608 Nosso amigo Tarlan Olha o comercial São Francisco Aí gente O preferido Da dona de casa Gêneros alimentícios Descartáveis Bebidas Refrigerante Gelo Tudo Além de materiais De construção Brinquedos Presentes Sandálias Higiene do lar Frutas Verduras Legumes Tudo Pra você Aproveitar Aceitando Cartões E pix Comercial São Francisco Rua Ceará 1096 Esquina Com Leopoldo Leopoldo Machado Pacoval 9105 2845 Aberto Todos os dias Fácil de chegar Melhor de comprar E de tudo Tem um só lugar Comercial São Francisco E o melhor lugar Para almoçar Em Macapá É o tempero De casa Eu descobri Sem querer E só almoço Lá Desde 2020 Em Irresistível Tem assado De panela Costela guisada Frango de forno Peixe frito Filé de dourada Bife acebolado E pratos A partir de 12 reais Muito bom Delivery De segunda Sábado Aceita Cartões E pix Tá certo Fica ali na rua José Serafim 134 Ao lado do varejão Do japonês No Laguinho Telefone É o 981 23 7168 Muito bom É o restaurante Tempero de casa Então de parabéns Completa Do básico Ao extraordinário É a ponto Das festas Desde 2018 Com o melhor Balões Topo de bolo Caixinhas Personalizada Caixas de luxos Embalagens Para presentes Fantasias Acessórios Em geral De tudo tem Para a sua festa E seus sonhos Ficar impecável É a ponto Das festas Na Antônio Coelho De Carvalho 251 Centro 981 21 7374 Eu só gosto De comprar Minhas frutas No penha Hortifruti Porque tem de tudo É mais barato E a qualidade É em primeiro lugar Além do atendimento Diferencial Procurou A gente procura Encontra mesmo Tá certo É o mais completo Da cidade Penha Hortifruti É desde 2005 Que eu compro Lá E é tudo Vem direto Da natureza É uma beleza Uma qualidade Impecável Seja frutas Verduras Legumes Ó E eu gostei Do delivery O delivery Faz a diferença É Às vezes a gente Não tem como ir É veículo É tempo Penha Hortifruti Rua Ildemar Maia 3150 Buritizal Precisando de madeiras brutas Aparelhadas Beneficiadas Com qualidade Bom preço Atendimento Aceita cartões Aceita Pix É a madeireira JP Ali no canal Das Pedrinhas É tradição De mais de 30 anos No mercado Bom de preço Atendimento E qualidade Em madeiras Vai lá Tá certo Madeireira JP Aproveite na Pará Motores Motor Rabeta Caxima Completo A vista 800 reais Roçadeira Caxima A vista 700 reais Batedeira de açaí Inox Completo Com motor 1800 reais Além de material De calafeto Tinta Cabo de nylon Mangueiras E muito mais Até 3 vezes Sem juros Nos cartões Rua Rio Tefé 373 Pepe do Socorro Pará Motores Amiga do Ribeirinho Mais um ano de Expofeira E o que a gente nota Que esse ano Principalmente em questão de espaço É a maior O seu comentário Olha A Expofeira A população Estava esperando O retorno Porque é importante Gera muito emprego Os cantores da terra A oportunidade De se apresentarem E o público Para pagar a presença Então É uma atividade importante Que traz progresso Para o Estado Novos investimentos Então Todos ganham com isso Então Dá de parabéns ao governo Por essa iniciativa Por essa retomada Olha só Ei Você que é também Da política Eu tava com o pessoal Do Afuá No Pará E vi cara Do dia pra noite Fábricas de açaí Pra tudo quanto é lado E o pessoal Das batedeiras De açaí Não só ele Mas principalmente ele Reclamando Que o açaí Tá um absurdo De caro Em razão De aumento Do dia pra noite De fábricas De açaí Pra tudo quanto é lado Inclusive Comentário bem forte Que ano que vem Macapá Macapá Vai ganhar uma fábrica De açaí Eu comentei Para os batedores De açaí Façam uma cooperativa Aí vocês vão competir Com as fábricas É isso mesmo Uma cooperativa É uma maneira De eles se juntarem Pra fazer frente Às fábricas Agora as fábricas São importantes O açaí Tá chegando É do mundo agora Então mais do que nunca Precisamos Incentivar A produção de açaí O manejo Correto do açaí Para que os ribeirinhos Possam ganhar O seu dinheiro Então não somos Contra as fábricas Muito pelo contrário Nós vamos fazer O manejo Vamos continuar plantando Porque o açaí Porque o açaí já tem Mercado garantido Aí pra fora Na verdade Cara Eu não conheço Um aqui no Amapá Também no Pará Que não goste De açaí Não é verdade? Não, não tem como Faz parte da nossa cultura Até mesmo No café da manhã Era o migal De açaí azedo Então o açaí Agora ia mesmo Chegado no açaí Joel Acabei de vir ali Do restaurante Açaí com peixe frito Então é isso Que nós temos que fazer E tem melhor? Não tem melhor Ou com charque Ontem nós comemos Tomamos açaí com charque Hoje com peixe frito Então é importante É um alimento saudável E pelo trabalho Que está sendo desenvolvido Pela própria Embrapa Pelo governo do estado O açaí é um produto seguro É verdade Pois é Arte TV na Expofeira Expoarte Muito bem Aí no fundo É Phineas Aliás O Amapá Não deixa nada A desejar Os nacionais Porque também Nós temos Excelentes artistas Músicos Pratas da casa Vamos começar Com esse aí atrás Phineas Nós temos Não só músico Como produtor Artista que tem Grandes músicas Bonitas músicas O Phineas é um desses Mas agora está ali O Amadeu Bem ali atrás Osmar Júnior José Miguel José Miguel Roneri Roneri Então Roneri está sumindo O que houve com o Roneri? Está bem ali no stand Agora nós falamos com ele Roneri É isso Então é isso Os cantores do Amapá Tem bons cantores Daqui a pouco A Patrícia Basto Vai entrar no palco Então É de não devemos Nada a ninguém É verdade É isso aí Muito bem Espofeira A Etegrau Norte No rock Espoarte O melhor é na arte TV O melhor é na arte TV O abuso do poder, foque o que disserem tem que ser, foque o que abuso contra o trabalhador, é tratado sim com risco, sem valor. Expofeira, Degrão Norte, na Arte TV, é Expoarte na Expofeira, melhor momento. Essa miséria é dura a realidade, olhos fechados para o mal da sociedade, corrupção sequestra os roubos e chacinas, é o descaso do poder que predomina, tanta justiça, incompetência e exploração, dos governantes tudo isso é normal, povo lutando por um pedaço de chão, mas tudo acaba em samba do país do carnaval, vivemos numa terra sem controle, sem direção. Onde o futuro é incerto, a incerteza é a opção, terra do descaso, hipocrisia e dos encantos brilhos, a ordem e o progresso não obedecem nem progredem no Brasil. Fóquio, toda discriminação, foquio, preconceito sem razão, foquio, no descaso social, que a nossa crise quer ver com a renação, E aqui ao meu lado está o Jô, no estande da Embrapa, aqui na Expofeira, que vai nos comentar um pouco. Estamos expondo aqui uma série de produtos tecnológicos, temos açaí, temos aqui o açaí com tecnologia, com variedade, com alta produtividade, tanto para a área de várzea quanto para a área de sequeiro. Nós temos também mandiocas, variedade de mandiocas estão com alta produtividade, são novos materiais, onde a Embrapa vem fazendo as avaliações e colhendo os frutos interessantes junto com os produtores. Uma parceria muito interessante. Venha conhecer o nosso estande e vê muito mais aqui conosco. Isso aqui nós temos uma miniatura do sistema de produção chamado manejo de açaizais de mínimo impacto. Isso aqui é uma miniatura de como acontece na realidade dentro da várzea e na várzea esses açaizais são manejados. Nós temos um aumento de produtividade e um aumento no tempo onde o açaizal passa a produzir naturalmente dentro dessas estruturas de várzea que nós temos aqui na região. Galera, eu tenho um bicho que não é brincadeira, em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar! É Domestilar, tudo o que eu preciso tá num só lugar. Domestilar, o que precisar a gente tem. Domestilar, que é amor de verdade a gente tem também. Vem ficar ali no seu coração. Felicidade, ter a amizade que a gente tem. Dormeste lá, vai realizar o seu sonho também. Casa do Bobinador, peças e serviços em bomba d'água, geradores, motores elétricos, ferramentas elétricas em geral. A vista tem desconto na hora. Casa do Bobinador, Avenida Ceará, 592 com Mato Grosso e Guanabara no Pacoval. Abraça eu, Ramiro, da Lua e Cleidisson. Informações, 981, 466, 4242 e 9183, 4819. Pensou em construir e tá cansado de correr atrás de preço? Então não perca mais tempo e venha para aço, corte e dobra do Amapá e paraferros. Agora ficou muito mais rápido construir. Temos os melhores preços, um ótimo atendimento e o melhor. Rapidez e agilidade na entrega com profissionais altamente capacitados. Confeccionamos com sertina, laje, alambrado, colunas, vigas, sapatas prontas de acordo com o seu projeto. Sem desperdício de material e economia da mão de obra. Agora chegou mais uma novidade. Nossa máquina de confeccionar malha pop. Venha e faça um orçamento sem compromisso. Estamos em três endereços. Avenida Dilson José Pinto Pereira, ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval. Na rua São José, dois meia cinco, próximo ao posto de combustível Perpétuo Socorro. E na Avenida Marcílio Dias, meia dois sete, próxima à Escola Augusto dos Anjos Laguinho. Posto Gol é Ipiranga, é qualidade, é bom atendimento, é tradição que já vem de pai para filho. É Posto Gol em Macapá, é Posto Gol e em Santana é Posto Machado. Agradecer pelo apoio cultural, pelas nossas reportagens, campanhas de preservação à mãe natureza. Quando você precisar de um combustível de qualidade, bom preço, atendimento e de procedência, bandeira Ipiranga, Posto Gol, Posto Gol. Você tem ali na rodovia JK, tem na Lagoa, correto? E tem no Pacoval também, ali na Avenida São Paulo. Pensou em combustível de qualidade, procedência, Posto Gol em Macapá e Posto Machado em Santana. Pensou em energia solar? Lembrou da Infor Solar. Ligue 9155-7608. Infor Solar. Rodovia Salvador Diniz, canal da Fortaleza, Santana. Você pode pagar com cartões, Pix e também sistema bancário, hein? Infor Solar. Com você, a melhor energia do mundo. Um lugar que eu gosto, muito bom mesmo. É sopa, é mungica, uma boa refeição, de qualidade. Tem lanches, todos os tipos de sanduíches, pizzas, diversos sabores, saborosos e de qualidade. É a Casa da Sopa, hein? Casa da Sopa. E tem também o prato dela à la carte lá. Vai lá. Lanches, sopas, caldas, mungicas, entendeu? E tem também, vai lá, a melhor da pizza. Além de sucos, né? Regionais, vitaminas, entendeu? Casa da Sopa no coração do Pacoval. Aceita o seu cartão e Pix. Aberto de domingo a domingo a partir das 7 da noite. Casa da Sopa. Nosso amigo Irineiro. Comercial Lima. De cara nova e o bom atendimento de sempre, hein? Mais amplo, climatizado, de tudo um pouco, em gêneros alimentícios, bebidas, água mineral, descartáveis, utensílios do lar, armarinho e muito mais. Comercial Lima. Para facilitar, aceitando cartões e Pix. Rua São Paulo, 340 Pacoval. Aberto todos os dias, hein? Comercial Lima. Qualidade, menor preço. Completa, do básico ao extraordinário, é a ponto das festas, hein? É, desde 2018. Com o melhor, balões, topo de bolo, caixinhas personalizadas, caixas de luxos, embalagens para presentes, fantasias, acessórios em geral. De tudo tem para a sua festa e os seus sonhos ficar impecável. É a ponto das festas. Na Antônio Coelho de Carvalho 251 Centro. Vá no Ducas Veículos e compre o carro dos seus sonhos. A hora é agora. Não perca essa grande oportunidade, hein? Ducas Veículos tem veículos novos e seminovos, financiado até 60 vezes, ou então nos cartões, até 21 vezes. Ah, também aceita o seu FGTS. Tá certo? Aceitando também o seu veículo na troca com parte do pagamento. Vá lá. Não perca tempo. Não perca dinheiro. A hora é agora de você ter o carro dos seus sonhos e sair por aí curtindo o melhor da vida. Elias Elevi com Pedro Américo Laguinho. Nas viagens que passou por essas paixões... Não tá gelado. Não tá gelado. Foi aqui, aí... Essa Bahia aí, onde aconteceu aquele incidente comigo em 2016. 16 de dezembro de 2012, na verdade. 16 de dezembro de 2012. Quase eu morri afogado. Andou Espofeira. O que comentar desse ano? Espofeira. O Amapá se encontra na Espofeira. O Amapá se encontra e essa é a maior de todas. Você, Serginho, sabe quantas Espofeiras já cobriu. Essa, 300 mil metros quadrados. 200 mil metros de cobertura. Atrações de todos os gostos. Nós temos aqui, Safadão, tem as atrações culturais do Amapá. Gente de todo canto. Acorre para cá. Todo o povo do Amapá. Gente dos demais estados da federação. Cuianeses, franceses, surinamenses. Enfim, a maior Espofeira de todas. E vamos curtir um pouquinho do humor na Espofeira. Com o rodeio, fazendo parte, com os artistas no rodeio. Uma vasta programação. Então, antes de começar o rodeio, tem o humor. Veja. Vai comendo, galera! Olha só o estilo. Rapaz, mas está arrumado. Que elegância, seu sorvetinho. Boa noite, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Como é que estão vocês, galera de Amapá? Eu estou sentindo vocês fracos. Não é possível, não está de jeito nenhum. Você não viu a abertura e como é que estava essa galera, não? Eu senti esses fracos que estão comendo pouco feijão. Será? Ah, meu Deus do céu. Quer ver só? Cadê o grito dos homens aí? Cadê o grito das mulheres? Viu só como é que está aí? Cadê o grito das crianças? Tem bastante. Esse povo não tem televisão em casa, não. Fazer menino, coisa boa. Progredir. Ó, seja bem-vindo, viu? A sua primeira vez aqui também. Seja bem-vindo aqui à querida cidade do Macapá. Ao lado desse povo maravilhoso. E nós precisamos hoje até o final da noite levar essa galera no pico, viu? Deixa com nós, a gente está aqui para isso. Que satisfação imensa. Só quero agradecer, só até agradecer a toda a galera. A recepção foi maravilhosa. Pela primeira vez aqui no estado do Amapá, aqui em Macapá. Estou muito feliz. Ação que muda o mundo. Ministério do Turismo, muito obrigado também. Acordo de cooperação. Em preparando a primeira da noite. Santos, por aí. Abreu a porteira para ele, inicia os trabalhos dele. Ali é foro, duro, é complicado. É filho do rei. Ailão Santos da Conceição, filho do rei. Lendo do estado do Amapá, começou os trabalhos para ele. Vai para cima, João Paulo. Está dando problema, cuidado, viu? O Elan está dando problema. É, não está não, ele é gente boa. Então vai, vamos ver se a bichinha vai, vai, vai reanimar. Ajeita aí, sorvetinho. Organiza, parece que ela entristeceu. Correu tanto aquela hora, que eu acho que agora ela não quer reanimar mais não. Agora já era. Você não pôs carregar a bateria? Não, é a pilha. Hum, mais uma vez. Vamos ver se a bichinha vai reanimar. Não vai. Vai? Não sei para onde, mas que vai, vai. Quem acha que a eguinha do sorvetinho vai reanimar, dá um grito aí. Ela começou a reagir. Começou a reagir. Agora vamos fazer o seguinte. Já que você reagiu ela, vamos fazer uma ola que essa galera pega lá do começo. Vamos pegar lá do começo. Você vai vir aqui. Eu quero ver todo mundo vindo na ola. Pode ficar bonito. Vai no meio aqui, vai lá. Eu quero a galera aí, a galera da bancada. O melhor posicionamento, o Josi Marvilina abriu a porteira para ele. A bordo do Malbec na contramão. Aproveita o Malbec aí. Malbec da Fazenda é que ele já era. Vai ao solo antes dos oito. mill estudó? Allora. Não sei. Muito obrigado. what lavar. E é outro similarly What you do. Agora... Eu quero dizer... We were a rock and roll band ACDC is a rock and roll band That's right Apart from the Beatles The Beatles are up there The Beatles are gods The two greatest bands in the world The two greatest bands in the world That's ever been Are the Rolling Stones They had a number one record last year A number one record The Rolling Stones last year Number one So Rolling Stones and ACDC The two greatest bands in the world And they're both rock and roll bands Rock and roll That's right Rock and roll Not metal Not metal They're rock and roll Sexy and tough That's right Rock and roll And this is another song that I recorded with ACDC On the live double album It's a Little Richard song Real rock and roll this one It's called Tootie Fruity Tootie Fruity Tootie Fruity Tudifruti 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 Wap babaloo bap Bap bababa Tudifruti 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 Wap babaloo bap Bap bababa I got a gal named Daisy She almost drives me crazy I got a gal named Daisy Almost drives me crazy Those that'll love me Yes indeed Boy you don't know what you do to me Tudifruti 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 Wap babaloo bap Bap babam That's rock and roll That's rock and roll Sexy Sexy and tough Thanks so much That was an early ACDC song right there That I recorded with the band And um Sunset Strip This is a song That I wrote with ACDC and recorded A long time ago 50 years ago And I had the privilege Of performing this song In Los Angeles On the Sunset Strip And it's a song, an ACDC song And it's called Sunset Strip Sunset Strip Sunset Strip Sunset Strip Well I got a gal who's also Olhos 1 1 2 3 2 Legenda por Sônia Ruberti 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 Seleções em europeias Aqui em nossa loja Na loja estilo esporte, claro É a loja que faz a diferença Tem bermudas, tem calças, jeans Você vai encontrar vestido Você vai encontrar em nossa loja Saias, macaquinho, conjuntos Adulto, infantis Juvenis, tem tudo pra você Em nossa loja, tem gente comprando Tem gente aproveitando Vem pra cá, bicho, olha aí Estilo esporte fazendo a diferença Não demore, é aqui na rua Rua Cândido Mendes Número 1544 Tá certo? Rua Cândido Mendes De Canto Coquara Sinunes Número 1544, aqui no centro de Macapá Vem pra cá gente Estamos aguardando pela sua visita São 20 a 50% De desconto aqui em nossa loja Vem na Qualidade e preço Esse é o diferencial do Frigo Barbalho, hein? Tem o melhor, carnes pra cozidão Churrasco, assado de panela Bife E além também de suínos e frango E pra facilitar Aceita cartões e pics Aberto pra você De domingo a domingo A partir das 7 da manhã, hein? Frigo Barbalho Qualidade e preço Esse é o nosso diferencial Ali na rua Mato Grosso Com Pernambuco No Pacoval 9-81-35-6577 Frigo Barbalho Vem que tem E o Sebrae também Na Expofeira Se fazendo presente Pude encontrar Conversar Entrevistar O Jurandil Juarez Que nos falou Nos comentou Sobre o papel O trabalho do Sebrae Na Expofeira Acompanhe esses melhores momentos Aqui na Expoarte Preserve a natureza Plante o mar Primeiro A repetição De forma exitosa Do que aconteceu no ano passado Esse evento É uma vitrine completa Daquilo de mais moderno Que nós temos na nossa economia Muita gente Mesmo alguém Que é especializado Na economia do Estado Não sabe o que está acontecendo Por exemplo Aqui agora Nós acabamos De participar Da entrega De um produto Que é conhecido De todo mundo Que é o açaí Mas não da forma Que ele está hoje O açaí Ele é sempre conhecido Como um produto alimentício Que tem uma grande aceitação Das populações do norte Mas o que ele tem De importância Na economia Fora desse aspecto Inclusive do alimentar É que a gente precisa conhecer Agora mesmo Nós fizemos aqui O lançamento Do café Do caroço Do açaí Açaí Tecnologicamente Significa o seguinte A economia circular Ela está evidente Ou seja Você tem um produto Que ele serve Do começo ao fim Então Aquilo que era Um problema ambiental Que era o caroço De açaí Agora é uma matéria-prima Altamente valorizada Então nós temos Café do açaí Nós temos Tudo aquilo Que o chocolate Pode produzir Nós temos hoje Do caroço de açaí Tecnologia avançada Você pode verificar Do ponto de vista comercial É um produto extraordinário Que já ganhou o mundo É daqui do Amapá Mas já ganhou o mundo Então venda proporciona isso Grandinho Eu estava recentemente Gravando nas ilhas Do Pará E o pessoal reclamando Que está cheio De fábricas de açaí Aí eu disse pra eles Vocês tem que se unirem E abrirem uma cooperativa Porque essas fábricas De açaí Que aí estão Eles vão e arrematam Todo o açaí Se vocês abrirem Uma cooperativa Vocês praticamente Estarão Competindo de Igual pra igual Você não concorda? Não tem cooperativa Sim Com toda certeza É histórico Faz muito tempo A matemática é simples É Que a união Faz a força O que nós temos Que compreender É que o produto Açaí Hoje Ele ganhou uma dimensão Que extrapola A questão do alimento Como eu dizia Ele tem muita coisa Por exemplo Pode Produzir energia elétrica Pode produzir calor Na semana passada Foi feito um programa De lançamento De energia renovável E que foi apresentado Lá o açaí Como matéria-prima Para gerar Combustível Para aviação A partir de 2030 Por cento Daquilo que é Consumido De combustível Na aviação Deve ser De fontes Não fósseis Ou seja De fontes renováveis E o caroço Do açaí É hoje Uma alternativa Não só viável Mas também Pronta Acabada Para nos entregar Aqui Então o açaí Tem uma dimensão Muito maior Nós vamos continuar Consumindo açaí Porque eu gosto muito E você gosta muito Todo mundo gosta Mas o açaí Hoje tem uma dimensão Muito maior Quanto mais nós tivermos Organizado Mais proveito Nós vamos tirar O exemplo Que nós temos aqui É uma força Que demonstra isso Inovação tecnológica Sustentabilidade E a inovação Trazendo também A inclusão Porque muita gente Que não teria condição De ter um investimento Desse agora Pela inovação tecnológica Está podendo fazer Nós temos um produto Que o mundo todo Já conhece E vai conhecer ainda mais Porque é muito bom Obrigado 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 Jurandio Aí foi o Doutor Jurandio Juarez Do Sebrae Que nos concedeu Entrevista A ExpoArte Acompanhando esses melhores Momentos aqui Conosco Olha só O mundo De novidades Está na Expofeira O Amapá Está na Expofeira Pode-se dizer assim É E agora Vamos curtir Os melhores momentos Do rodeio Na ExpoArtes Arte TV Na ExpoArte É Bom demais Vamos ver Acompanhe a gente Preserve a natureza Plante uma árvore Obrigado Os supermercados Santa Lúcia Domestilar Governo do Estado Do Amapá Estância Nazaré No Canal Das Pedrinhas É Areia Seixo Aterro Vamos lá Expofeira Rodeio A valorização Dos competidores Aqui do Estado Do Amapá É Macapá Em festa 53 anos Da Expofeira 53 anos De muita cultura Desenvolvimento Tem sustentabilidade Abril A tua porteira Pra ele É todo Absoluto 1.7 O tempo dele Ali Cadê o grito Da minha galera Viu como é que é Viu como é que é Ou não Quero ver agora Como é que vai ser você Desse lado aí Viu Com licença Com o microfone Que eu vou conduzir Essa galera Essa galera Que tem pressão Todo mundo Com a mão pra cima DJ 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 Cadê o grito De você Tomou papudo Aqui é a torcida Do Flamengo Rapaz É o maior Do Brasil Depois eu vou pegar Uma madeira Pra você Bebê Então pera lá Que eu vou clarear Tua mente agora Eu vou clarear Sua mente Nesse momento Atenção Pega o seu celular Aí Pegue o seu celular E acenda O flash Do seu celular Todo mundo Que era a galera Dos camarotes também Acenda as luzes Do celular Todo mundo Isso Isso Geral Bancada Geral Geral Vai Geral 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 Acenda a luz Do celular Só quem está gostando Da Expo Feira 2024 Só quem está gostando Dessa festa maravilhosa Olha que show Atenção camarote Aí do fundo Me ajuda Vem junto com a gente Isso Nossa senhora Mas está lindo demais Isso aqui É o seguinte Vamos treinar Primeiramente Depois a gente vai valendo Ok Esconda as luzes Do celular Vai a moita Baixa 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 Isso Show Show Boa Agora vem comigo O som da música Vai Parou Segura Segura Não apaga Não apaga Não apaga Isso Esconda agora A hora que a gente levantar Vamos dar um grito Bem alto Para a gente agradecer O governo do estado do Amapá Para a gente agradecer Estados Produções Todo mundo que se empenharam Para essa festa acontecer Tá ok Vamos gritar bem alto Um, dois, três Vai Só quem está feliz Faz barulho Parou Vamos ver Um, dois, três Quero economizar Vem do Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho, bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Comforto Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Vá no Ducas Veículos E compre o carro dos seus sonhos A hora é agora Não perca essa grande oportunidade Ducas Veículos tem Veículos novos e seminovos Financiado até 60 vezes Ou então nos cartões Até 21 vezes Ah, também aceita O seu FGTS Tá certo? Aceitando também O seu veículo Na troca Com parte do pagamento Vá lá Não perca tempo Não perca dinheiro A hora é agora De você ter o carro dos seus sonhos E sair por aí Curtindo o melhor da vida Elias Elevi com Pedro Américo Laguinho Ei, o melhor lugar Para almoçar em Macapá É o tempero de casa Eu descobri sem querer E só almoço lá Desde 2020 Em irresistível Tem assado de panela Costela guisada Frango de forno Peixe frito Filé de dourada Bife acebolado E pratos a partir de 12 reais Muito bom, né? Delivery de segunda a sábado Aceita cartões e pix Tá certo? Fica ali na rua José Serafim 134 Ao lado do varejão do japonês No Laguinho O telefone é 981-23-7168 Muito bom É o restaurante tempero de casa Então de parabéns Completa Do básico ao extraordinário É a ponto das festas Desde 2018 Com o melhor Balões Topo de bolo Caixinhas personalizadas Caixas de luxos Embalagens para presentes Fantasias Acessórios em geral De tudo tem Para a sua festa E seus sonhos Ficar impecável É a ponto das festas Na Antônio Coelho de Carvalho 251 Centro 981-21-7374 Pensou em construir E tá cansado De correr atrás de preço? Então não perca mais tempo E venha para aço Corte e dobra do Amapá E paraferros Agora ficou muito mais rápido Construir Temos os melhores preços Um ótimo atendimento E o melhor Rapidez e agilidade Na entrega Com profissionais Altamente capacitados Confeccionamos Com sertina Laje Alambrado Colunas Vigas Sapatas Prontas de acordo Com o seu projeto Sem desperdício De material E economia Da mão de obra Agora chegou Mais uma novidade Nossa máquina De confeccionar Malha Pop Venha e faça um orçamento Sem compromisso Estamos em três endereços Adenida Dilson José Pinto Pereira Ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval Na rua São José 265 Próximo Posto de Combustível Perpétuo Socorro E na Avenida Marcílio Dias 627 Próxima Escola Augusto Dos Anjos Laguinho Aproveite na Pará Motores Motorrabeta Caxima Completo A vista 800 reais Roçadeira Caxima A vista 700 reais Batedeira De açaí Inox Completo Com motor 1800 reais Além de material De calafeto Tinta Cabo de nylon Mangueiras E muito mais Até três vezes Sem juros Nos cartões Rua Rio Tefé 373 Pepe do Socorro Pará Motores Amiga do Ribeirinho Casa do Bobinador Peças e serviços Em bomba d'água Geradores Motores elétricos Ferramentas elétricas Em geral A vista tem desconto Na hora Casa do Bobinador Avenida Ceará 592 Com Mato Grosso Guarabara No Pacoval Abraça E o Ramiro E o Ramiro Da Lua E Cleidson Informações 98146 4242 E 9183 4819 Um lugar que eu gosto Muito bom mesmo É sopa É mungica Uma boa refeição De qualidade Tem lanches Todos os tipos De sanduíches Pizzas Diversos sabores Saborosos E de qualidade A casa da sopa Casa da sopa E tem também O prato dela A la carte Lá Vai lá Lanches Sopas Caldas Mungicas Entendeu E tem também Vai lá A melhor da pizza Além de sucos Né É Regionais Vitaminas Entendeu Casa da sopa No coração Do Pacoval Aceita o seu cartão E pix Aberto de domingo A domingo A partir das Sete da noite Casa da sopa Nosso amigo Irine Encontrei o O deputado E produtor Rural Jesus Pontes Na expo Feira V Toda a sociedade Mapaense Nós Produtores Rurais Eu estou aqui Caracterizado De produtor Rural Produtor Rural Esses estandes Muito arrumados Está sucesso De público Nos shows E de negócio Isso aqui É vitrine de negócio Então participe E o melhor Do Amapá Está na expo Feira Não é verdade? Com toda certeza É o Amapaense O melhor do Amapá É o Amapaense Estou observando um detalhe Antes Tudo começou pela televisão A televisão As emissoras Abriram as portas Mas com a chegada Da internet Você pode Assistir o que está acontecendo Tipo aqui mesmo Na expo Feira De qualquer lugar Do planeta O dia E a hora Que você quiser Entendeu? Maravilha É tecnologia E disso Eu vou chamar agora Um parceiro Que é o cara Da inovação do estado Que ajudou a fundar A Tucujo Vale Que é a comunidade Inovação do Amapá CEO Criador da Proeste Uma empresa Orgulho Amapaense Filho Lá do sul do Amapá Lá perto dos Aruães Que vocês não conhecem Mas é importante conhecer Lá da ilha dos Aruães Meus amigos e irmãos de lá De Jarilândia Filho de Jarilândia Lindomar Góes Lindomar Ó Chegue Chegue-se aqui Rapaz ele é baixinho Ele é baixinho Olha lá Baixinho Hein Lindomar Jarilândia Jari Lá nós temos Cachoeira de Santo Antônio Não é? E também Quem vai pela estrada De carro Tem a cachoeira Do Sicuriju Não tem? Estive lá agora Final de semana Com o deputado Jesus São maravilhosos Cachoeira de Santo Antônio É o lugar mais bonito Que tem nesse Amapá Eu acho que é a melhor Cachoeira do Brasil Mas o Jari também É cidade que é empreendedor Sim Eu sou presidente da Bia Startup Da fundação Amapatec 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 São aqui desse pavilhão São de Startup De sucesso Sim A gente tem aqui atrás Engenho A gente tem Amazon Logo ali Amazud Lampamazon Mitro Tem Medbolso Tem Raiz E Biotec Tem EcoShape Várias Startup De sucesso Com a Amapá Vocês tem o site De vocês Tonight Nosso site Instagram Arroba Amapatec Muito bom Muito bom E tem os eventos Tradicionais De lá Do Jari Não tem? Tem os eventos Tradicionais Do Jari Tem a Expo Agro Lá no Jari Ainda não teve Não? Ainda não teve Vamos fazer um evento Agora de inovação Que vai ser o Jari Summit Vários eventos acontecendo Já tem data? Ainda não Olha aí galera Carvão de açaí Olha aí galera Carvão de açaí Olha lá Curioso né? Olha só Interessante Bem interessante mesmo Interessantíssimo Uma boa ideia E uma boa ação Carvão de açaí O que que não inventam? Tá aqui Olha lá Muito bom Edson Olha essa ideia Edson Carvão de açaí A gente coletamos ele na rua Carbonizamos Trituramos E depois prensamos Aí vira o carvão De ecológico De alta performance Tem mais durabilidade Mais poder calorífico Mais É Mais rendimento Menos fumaça E o carvão ecológico E o carvão ecológico Olha Como é que sai o preço Que vocês vendem? A gente está vendendo A caixa de 3kg A 15 reais Tem o rendimento De 6 pacotes De carvão normal Aonde fica? Qual é o endereço De vocês? O endereço fica na Rua do Tom Walter Da Silva Pacheco Jardim Marco Zero Macapá Aqui Macapá Macapá E o ZAP? O ZAP é o 981-01-4516 Saindo a quanto? 15 reais a caixa com 3kg Muito bom A longa capa Joga a mão pra cima E faz assim ó Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Oi Oi Mas ela fala Que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha pinta é putada E aí eu não vou Eu quero saber Quem tá feliz Quem tem algum motivo Pra agradecer a Deus Joga Oi Joga Oi Joga E tira E tira o prato do chão E faz o que? Eu disse Nenhuma puta Agora eu forrar Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Já posso É Joga a mãozinha pra cima Geral Isso Rodou 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 Deixa eu chegar pertinho De vocês Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da casrada Que a minha vida é putaria e eu não vou montar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto Joga a mão em cima Um, dois, um, dois, três e eu disse Alô, camarote Alô, camarote Alô, camarote Um abraço, governador e meu amigo Clécio Luiz Diz que eu sou seu passatempo Coisa linda que alegria Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Ela responde das suas amigas Ela só quer me amar no sigilo Olha a droga da noite de barra pra dormir comigo Se tem alguém feliz na minha frente, a galera lá em cima, ó Joga a mãozinha pra cima, em cima, em cima Agora canta, canta Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão, eu passo a língua Só as meninas de Macapá agora, pode ser? Então diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão, eu passo a língua Eu vou, eu vou, balançou e vem Eu vou, eu vou, balançou e vem Do Guanabara e vem morar em Macapá Mas eu Eu te sinto com saudade do beijo gostoso Namora à distância, pode vir Se tu me ama Joga a mão pra cima, todo mundo joga Ou joga E diz Eu te se pego Muito obrigado Eu te se pego, maravara e vem Cuida de mim Vocês estão bem? Ah! Um oferecimento pra te viver Cara que eu disse Tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Macapá Prova que me ama Macapá É o seguinte Eu posso segurar o batinho Pra registrar esse momento Com a mão pra cima Todo mundo canta Me ajuda Eu te se pego O Guanabara e vem Meu Deus Muito obrigado Olha que pego O Guanabara e vem Cuida de mim Joga na pegada No balanço Vai Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Letícia Quem tem algum motivo Pra agradecer A papai do céu Nessa noite Levanta os dois braços Isso Bota a mãozinha pra cima Balança pro lado Pro outro Balança pro lado Pro outro Um Dois Hoje a coisa Fica Obrigado pela audiência Se beber Não dirija Se dirigir Não beba E também Não dirija Com sono E tão perigoso Quanto dirigir Com sono É dirigir Embriagado Amar a Deus Sobre todas as coisas E Deus E Deus é fiel Vamos a missa Vamos ler a bíblia Vamos agradecer a Deus Pela vida Ao acordar Antes de dormir E ao acordar Agradecer De todo o coração É bom De vez em quando A gente conversar com Deus De peito aberto Não é verdade? Ajudem muito Sejamos sempre do bem Praticando o bem Fazendo o bem E do lado de Deus Tá certo? É por aí Esse é o caminho Tá certo? E veja nossas reportagens Por gentileza Inscreva-se Compartilhe Ative o sininho E até a próxima Muito obrigado Diretamente do Pará Afoá Arte TV Ative o sininho